Repertório novo Eu não vou fazer mal pra quem só me faz bem Não traio ela com você, nem com ninguém Ela segurou minha mão quando você soltou Não encontro mais um contra a mulher daquela Me fez acreditar de novo no amor Foi ela, foi ela Que segurou minha mão quando você soltou Não encontro mais um contra a mulher daquela Me fez acreditar de novo no amor Foi ela, foi ela Sai pra lá com esse sorriso Não tem nem perigo de eu te beijar Tudo que eu passei contigo Não pode ter certeza, ela não vai passar Vai tirando seu cavalinho da chuva Eu não vou fazer mal pra quem só me faz bem Não traio ela com você, nem com ninguém Ela segurou minha mão quando você soltou Não encontro mais um contra a mulher daquela Me fez acreditar de novo no amor Foi ela, foi ela, foi ela Que segurou minha mão quando você soltou Não encontro mais um contra a mulher daquela Me fez acreditar de novo no amor Foi ela, foi ela Alô meu parceiro de Uri Lojas todo estilo Produtos Região Amor meu amigo Ari Nelson Amor meu amigo own Amor meu amigo Obrigado.